Música Avenida Pinheiro Machado, no bairro Alto Santa Maria Você pode observar esse problema aqui Um problema que já vem se prolongando durante há muitos anos E as pessoas pedem que alguém tome providência Nesta noite, como foi uma chuva muito grande Uma chuva bastante intensa Deu todo esse prejuízo O muro caiu, a água invadiu aquela oficina E você pode observar em nossas imagens Esses carros todos alagados O prejuízo muito grande Senhor Edmar, que é o dono aqui da oficina Onde aconteceu tudo isso Senhor Edmar, a prefeitura já tomou providência? O que a prefeitura fala sobre essa situação aí? No inverno do ano atrasado, rompeu a avenida Por conta desses bueiros obstruídos E eles vieram no período A prefeitura montou uma equipe aí E fez um serviço aí emergencial Na qual não dá para solucionar o problema Aí passou o verão todo O ano que veio foi de inverno fraco Aí não inundou Só ficou um pouco cheio Agora esse ano, como as chuvas são mais fortes Aconteceu esse catrasto aqui Esse aqui é um prejuízo incalculável De momento não tem como calcular Tem esses sete carros sob messa Carros novos Que nem esse carro bem aqui dessa empresa Que é locado o apartamento de cima Para cá, que dá conserto nas energias elétricas Estão fazendo as subestações E eu venho ao longo dos tempos Falando na prefeitura Correndo atrás de gente que coloca lixo aqui O dono do terreno nunca tomou as providências para morar Eu peço providência para ele morar O poder público também não faz nada O poder público também não cuida Só vem na época de um catrasto desse De um problema sério Problema que é grave Problema que andou fácil morrer gente Que tinha três pessoas no local Naquela casa que você vê lá dentro Tinha três pessoas dormindo dentro Que é o pessoal que trabalha na oficina Quando se depararam Já foi com a água lá Afogando eles Tem um rapaz que nada Retirou os outros Por conta disso Graças a Deus Não houve nada pior Porque poderia ser muito pior Se tivesse morrido uma pessoa Cefado a vida E é muito triste A gente ver um caso desse É só mesmo o poder público Que é relaxado Não toma providência Nunca tomou Nem toma e nem nunca tomou E eu não sei quando é que vai tomar Eu acho muito triste isso Eu não sei até quando nós vamos viver Esse problema Então pelo que eu estou vendo É que esse problema não é um problema de agora É um problema que já vem Durante muitos anos É isso? Eu tenho 32 anos Que trabalho nesta área Todas essas construções aqui Vêm da minha pessoa Foi iniciado por mim Eu montei uma oficina Para meu irmão Daquele lado ali E desta oficina Todas essas oficinas Todos esses empregos Que tem nessa região Dá mais de 100 Todos eles foram iniciados por a minha pessoa Que foi eu que iniciei a primeira oficina E daí foi criado Toda essa estrutura Que aqui tem todas as oficinas Da José de Moraes Corrêa Com essas daqui da 3 de Maio E Pinheiro Machado Só não o popular Que não é criado por mim Todos esses outros Foi criado e iniciado por mim Foi pessoas Que trabalhavam com a gente Foi criando condições E foi montando novos trabalhos Novas oficinas E aí está até hoje E nunca foi resolvido esse problema Essa avenida Quando foi construída Montaram oito manilhas De esgoto fluvial Dessas manilhas Quando foi construída A 3 de Maio Deixaram uma Que é incapaz De resolver o problema Da situação E aí nunca fizeram galeria Nunca botaram outras manilhas Nunca desobstruíram E hoje vive isso Essa situação Que nós estamos vendo Não são nós só aqui Como o pessoal Os vizinhos O rapaz da pousada Daqui atrás Tem um bocado de carro Lá sob o mestre também E é muito sério A situação Pois está aí Obrigado E aí 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 E aí